Novena de São José Providencial Novena de São José Providencial Ó Glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob a vossa proteção a causa que vos confiamos para que tenha uma solução favorável. Faça o seu pedido. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, já que tudo podeis junto a Jesus e Maria. Mostrai-nos que a vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da Sagrada Família, protegei, amparai e providenciai esta causa que peço agora. Saúde física e psíquica. São José, providenciai. São José, providenciai. Emprego. São José, providenciai. Cura das feridas da alma. São José, providenciai. Harmonia na vida familiar. São José, providenciai. Restauração do matrimônio. São José, providenciai. Solução na justiça. São José, providenciai. Amparo na velhice. São José, providenciai. O pão nosso de cada dia. São José, providenciai. Estabilidade na vida financeira. São José, providenciai. Coloque outras causas para São José, providenciai. São José, alcançai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, providenciai. São José, providenciai. São José, providenciai. Oremos. Deus, em vossa providência infinitamente sábia, escolheu São José para esposo da Virgem Santíssima. Concedei-nos que aquele mesmo que veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém.